De volta, de volta, olha a hora, meio-dia e 42 minutos, ação imediata, ao vivo aqui pela sua rede Claré de televisão. Todo dia, de segunda a sexta, da meio-dia a uma. Antes de eu começar efetivamente esse bloco, quero mandar um grande abraço ao Eduardo Gasparinho do Requinte Cabeleireiros, que garante o visual aqui do apresentador, não só no programa dele, como está garantindo aqui, deixando o apresentador uns 10 anos mais jovem aqui no Ação Imediata. Grande abraço, Eduardo Gasparinho, que está nos vendo aqui ao vivo. Fera, você é fera, assim como toda a equipe da rede Claré, né? Agora eu quero falar do Banco de Sangue de Rio Claro. Hoje é o dia mundial da doação de sangue, aproveitando a data, nós vamos mostrar para você aí de casa em que pé está a reabertura do Banco de Sangue da Santa Casa de Rio Claro. Vamos acompanhar, acompanhem comigo no VT, vamos lá. Foram quase 60 anos de funcionamento até ser interditado em agosto de 2011. 60 anos de funcionamento do nosso banco, nunca houve nenhuma intercorrência séria que pudesse dizer que era prejudicial o sangue preparado e fornecido pelo Banco de Sangue da Santa Casa. O trabalho sempre foi perfeito. Então, tecnicamente, não havia como dizer-se que o sangue apresentava algum risco à população. Isso nunca existiu. Então, apelou-se para o fechamento por ordem de prédio, por ordem de instalações e de equipamentos. E, basicamente, ficou famosa a história de que a exigência básica é de que não havia no nosso banco de sangue duas portas, uma para a entrada, outra para a saída do doador. Essa era a exigência máxima para que se fizesse isto. O interessante é que o ônibus que veio passar a colher sangue também tinha uma porta só. Então, a exigência era muito mais de ordem política do que de ordem técnica. De lá para cá, o anseio da população era para que o serviço voltasse a atender na cidade, que passou a receber bolsas de sangue do hemonúcleo de Piracicaba, até que, em novembro do ano passado, começaram as adequações exigidas, com investimento de R$ 200 mil da própria Santa Casa. Desde quando nós estamos parados, trabalhando como agência, a administração investiu muito na parte de capacitação de funcionário, na compra de equipamento, na parte da estrutura física. Então, assim, melhorou muito para a equipe toda. E para o doador, assim, vai ser bom, porque a gente vai ter esse contato novamente com ele. E para o nosso estoque, a gente sempre vai ter um estoque maior do que a gente tem hoje. A boa notícia é que, depois de quase dois anos, o Banco de Sangue de Rio Claro já está preparado para a reabertura, o que deve acontecer na próxima semana. E a Vigilância Sanitária Local, a de Rio Claro, já fez a vistoria e já autorizou, ao que me consta, estamos só aguardando a chegada desse laudo técnico, já autorizou o reinício das atividades que poderão ocorrer a semana que vem. O provedor da Santa Casa de Rio Claro, José Cardoso, deixou claro que o serviço do Banco de Sangue não será prejudicado, mesmo com o atraso do repasse de verba municipal. Nós temos um repasse federal, alguns repasses anuais estaduais e repasses municipais. O que está atrasado é o repasse municipal, que já é de conhecimento da população. A prefeitura não vem pagando religiosamente as parcelas mensais que a Santa Casa tem direito a receber. Este ano estamos recebendo uma parte da dívida do município para conosco do ano passado. A deste ano não iniciou ainda, não houve pagamento nenhum deste ano de 2013, e, portanto, está em falta. É na ordem total de dívida de 3 milhões que não foram repassados para a Santa Casa. O SUS não atrasa pagamento. O SUS paga mal, mas ele não atrasa. Ele paga não só para a Santa Casa de Rio Claro, mas para as Santas Casas do Brasil inteiro. As Santas Casas recebem pouca coisa a mais de 50% do que gasta para fazer o atendimento de SUS. Então, 50% é metade da conta do SUS. E isto é pago pelo governo federal. O restante, a entidade deve correr atrás. Então, não vai prejudicar o atendimento? Jamais a população vai precisar ficar preocupada com a falta do dinheiro, porque a Santa Casa corre atrás. A Santa Casa de Rio Claro faz questão de que a população tenha o atendimento de SUS que ela precisa ter e que ela merece ter. Um atendimento de boa qualidade. Eu admiro muito o trabalho do professor José Cardoso, provedor da Santa Casa. Aliás, eu acompanho o trabalho dele de longa data. Esse homem é um herói, viu? Ele não se abala, pode todo mundo atrasar pagamento. Ele está lá firme. E pode ter certeza, essa reabertura do banco de sangue aqui tem interferência direta dele. Parabéns, professor José Cardoso. É por isso que o senhor está há tanto tempo na Santa Casa. Ontem, Rio Claro recebeu a visita do presidente do Cresce de São Paulo, José Augusto Viana Neto. A reunião foi com os representantes das cidades que pertencem à delegacia regional do Cresce aqui de Rio Claro. Carina Rossi foi lá conferir e mostra para a gente agora. É isso mesmo. Nós estamos em uma convenção administrativa que trata de assuntos do Cresce com as regionais. E nós conversamos hoje com o presidente do Cresce de São Paulo, que é o José Augusto Viana Neto. José Augusto, como o senhor vê a importância de um encontro como esse realizado aqui na cidade de Rio Claro? A importância é muito grande, porque nós estamos aqui conversando sobre questões administrativas do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. E todas as providências do Cresce, todas as questões são resolvidas e definidas nas comissões e grupos de trabalho. O Cresce tem no Estado de São Paulo hoje 2.200 corretores que são voluntários, como esses que estão aqui na reunião hoje. São corretores que pertencem ao grupo de trabalho que diz respeito a loteamentos, divulgação, informática, comissão de análise de processos inscricionários, junta de conciliação, comissão de ética e fiscalização profissional. Enfim, nós estamos aqui debatendo e aprofundando as discussões das atividades de cada um desses grupos de trabalho. E o que o senhor pode dizer, como está o setor imobiliário atualmente? O setor imobiliário, embora não esteja tão aquecido como era 2010, 2011, ainda assim nós estamos com um mercado crescente. As primeiras pesquisas já divulgadas pelo Cresce agora, dão conta que o primeiro trimestre desse ano já tem um movimento superior a 9,8% do que foi o mesmo período do ano passado. Muito embora tenha tido uma diminuição na frequência dos negócios imobiliários, ainda continua-se registrar valorização e aumento na venda. E quais os principais desafios do setor? Olha, encontrar alguma forma de não valorizar mais do que está o preço dos imóveis. Nós temos que procurar um ponto de equilíbrio, porque se prossegue neste índice de valorização, nós vamos tirar do mercado milhares de famílias a possibilidade de eles comprarem um óbvio. Porque a renda familiar já não está suportando mais o que o banco exige para que ele possa ter acesso. Ou simplifica os métodos construtivos para que o preço do metro quadrado caia, ou então nós temos que estagnar esta valorização, porque senão trava o mercado. E hoje aqui representantes de 21 cidades? 21 cidades que compõem a Delegacia Regional de Rio Claro. Rio Claro é onde fica estabelecida a nossa Delegacia Regional, para o Cresce, o polo administrativo. E essas 21 cidades respondem diretamente a essa delegacia. Obrigada pelas informações. Então nós acompanhamos essa convenção que acontece aqui na cidade de Rio Claro, reunindo representantes de toda a região. Bom, com essa matéria, o Ação Imediata termina aqui. Eu queria dizer que foi uma satisfação passar essa semana com vocês. Quero desejar um bom final de semana. Adorei estar aqui substituindo o Antônio Carlos nessa semana. Adorei o programa Ação Imediata. Obrigado pela audiência, obrigado pelo seu carinho. E dá licença que você nos dá para entrar na sua casa. Um bom final de semana e você vai ficar agora com o direto da redação. Eu daqui já vou passando a bola direto para a Vlada de Santos, né? Sua loira muito bonita, né? Com mais notícias de Rio Claro e região. Boa tarde, saiba aproveitar o seu fim de semana. Ótima sexta. E eu fui. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.